Velarei sobre as minhas ovelhas, diz o Senhor. Chamarei um pastor que as conduza e serei o seu Deus. Ezequiel 34, 11 e 23. Senhoras e senhores, bom dia. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja no coração de todos vocês. Estamos iniciando pelas ondas da Rádio Grande FM, mais um momento de fé. Um momento de fé que é exclusivamente de levar os conhecimentos divinos a todos nós, para que o dia se transforme em alegria, em muita paz. É o nosso desejo, é o meu desejo, tenho certeza que também é o desejo do pastor Idelmar. Senão ele não viria todas as manhãs anunciar também a beleza que Deus fez com ele, fez comigo, com as nossas famílias. É esse desejo também que eu estou aqui para levar até vocês a mensagem do amor. Hoje, dia 4 de outubro, é dia de, para nós, dia de São Francisco. Foi o homem que recebeu, vocês já devem ter visto a história de Francisco, de família nobre, lá de Assis. E que, de repente, ele tinha um desejo de ser um cavaleiro de guerra. E encontrou-se com o Senhor, chamando-o a reformar a igreja. Sabe que, de tempo em tempo, o Senhor providencia alguém para voltar, fazer a igreja voltar às suas origens. E eu leio para nós a carta dele, dele mesmo, de Francisco, escrita já antes da sua morte, em 1220, mais ou menos. O que ele escreveu. O Pai Altíssimo anunciou a vinda do céu do tão digno, tão santo e glorioso verbo do Pai. Através de seu santo Gabriel, a santa e gloriosa Virgem Maria, em cujo seio recebeu a verdadeira carne de nossa humildade e fragilidade. Ele quis, no momento, sendo incomparavelmente mais rico, escolher a pobreza junto com sua Santíssima Mãe. Nas vésperas de sua paixão, celebrou a Páscoa com os discípulos. Depois, orou ao Pai, dizendo, Pai, se for possível, afaste-se de mim este cálice. Mateus 26, 39. Pôs, contudo, sua vontade na vontade do Pai. E a vontade do Pai era que seu Filho bendito e glorioso, dado a nós e nascido para nós, se oferecesse em sacrifício e vítima no altar da cruz, pelo seu próprio estangue. Sacrifício não para si, por quem tudo foi feito, mas por nossos pecados, deixando-nos o exemplo para lhe seguirmos as pegadas. E quer que todos nós o salvemos por ele e o acolhamos com coração puro e corpo casto. Ó, como são felizes e benditos aqueles que amam o Senhor e fazem o que o mesmo Senhor diz no Evangelho. Amarás ao Senhor teu Deus de todo teu coração, de toda tua alma e ao próximo como a ti mesmo. Amemos, portanto, a Deus e adoremos-nos com um coração puro e em mente pura, porque, acima de tudo disso, está a ele a procura e diz, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. João 4, 23. É necessário que todos os que o adoram, o adorem no Espírito da verdade. E dia e noite elevemos para ele louvores e orações, dizendo, Pai nosso que estás nos céus, porque é preciso orar sempre e não desfalecer. Além disto, produzamos dignos frutos de penitência e amemos os próximos como a nós mesmos. Tenhamos caridade e humildade e façamos esmolas, já que estas lavam as almas das nóduas dos pecados. Os homens perdem tudo o que deixam neste mundo. Levam consigo somente a paga da caridade e a esmola que fizeram. Delas receberão do Senhor o prêmio e a justiça e a justa recompensa. Não nos convém sermos sábios e prudentes, seguindo a carne, mas temos antes de ser simples, humildes e puros. Jamais desejamos ficar acima dos outros, mas preferamos ser servos e submisso a toda criatura humana por causa de Deus. Sobre todos os que assim agirem e perseverarem até o fim, repousará no Espírito do Senhor e fará neles sua casa e mansão. Serão filhos do Pai Celeste, pois fazem suas obras e são esposos, irmãos e mães de nosso Senhor Jesus Cristo, de São Francisco de Assis. Esse homem realmente transformou a vida de muitos, com o seu exemplo de vida, o seu despojar-se e viver intensamente o que o Pai lhe havia pedido. O Pai, que é Deus, que Deus nos ajude também a termos determinação para segui-lo, vontade de amar, desejo de amar, sabedoria nas nossas atitudes. E que Ele mesmo nos abençoe grandemente, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus. Até o próximo programa. Obrigado pela sua audiência. Bom dia a todos.